Mas não volta porque conosco não há enrosco. A polícia continua procurando o corpo da Bruna Cordeiro, uma jovem de 28 anos, que teria sido morta pela seguinte situação. Mexeu com quem não devia, mas não com o traficante. O que ela fez? Ela emprestou a casa onde ela morava para um traficante. O traficante na casa dela foi trair a esposa. E ela desaparece. As duas coisas estão associadas? Para a polícia, sim. É que assim, esposa de traficante, quando sabe o que o marido faz, vira a rainha do local também. E acha que manda em tudo. Veja. O cachorro Nico não deixava escapar nada. Cada canto era uma oportunidade para ele farejar e encontrar drogas. O cão, que pertence à DENARC e à Divisão Estadual de Narcóticos, foi usado pela Delegacia de Homicídios em uma operação entre os Jardins Marabá e Santa Fé, na Zona Leste. Foi a região onde Bruna Cordeiro, de 28 anos, teria sido assassinada em março. De acordo com a polícia, ela foi morta por quem emprestava a casa para um relacionamento extra-conjugal de um casal ligado à criminalidade dos dois bairros. O homem que traía a esposa ficou com medo de ser descoberto e achou que Bruna poderia denunciá-lo. O traficante-chefe autorizou a morte. A operação não encontrou drogas, mas reuniu mais pistas do caso. A função principal aqui é saturar a região por causa do trabalho de drogas. E também, aí, você constrói o trabalho de drogas e também procura o corpo da Bruna. Já são quatro meses de buscas atrás do corpo da Bruna. Nesse tempo, os bandidos que cometeram este crime retiraram o cadáver dela do local onde estava. O delegado, que cuida desse caso, não descarta novas prisões nos próximos dias. Ah, tem caroço nesse angu, né? Tem caroço nesse angu. Possivelmente, o próprio traficante que traiu a esposa foi lá e mandou, ó, eu não quero que ela fale, ou que tentando entender o que aconteceu. Aí, você vê o policial, lógico, com bala clave e tudo mais, provavelmente o policial que circula na região fazendo investigações, quem não quer ser investigado. História esquisita, né? Podem ser várias possibilidades. A principal é essa. O traficante traiu, para não ser entregue por quem deu guarita para ele, por quem promoveu ali o cafofo para fazer o que ele queria fazer, ele acabou mandando matar e o traficante-chefe deixou. Olha que loucura. Olha que ponto nós estamos chegando. Um traficante pedindo permissão para outro para poder fazer execuções na cidade de Londrina. Que barbaridade, hein, gente? É surreal. Esse é o mundo do tráfico. Por onde o tráfico está.